E aí meu povo de casa, estou aqui dentro da sua casa mais uma vez, mais um domingo a gente começou daquele jeitinho e hoje o programa tá gostosinho, tem muita polêmica, tem muita diversão e hoje nós temos um convidado especial que ele é estourado no Tik Tok, é estourado no Brega Funk, ele, o Luiz Papai, e ele disse que hoje vai me ensinar a fazer o revés, né Luiz? Eu, pelo que eu vi, eu fui desafiado, tá ligado, naquela olhada, você deu uma olhada pra mim, o meu desafio é com VT, que você não aguenta comigo, você sabe já disso, o povo de casa sabe também Daquela olhada, daquela olhada ponto 90 assim pra mim, disse tu tá desafiado, eu fiz beleza, né? Pois pronto, desafio, desafio pego, se sente, porque não era pra você se levantar agora, vá, se sente que eu sou assim E meu povo, o programa hoje tá maravilhoso e a gente vai começar daquele jeito, com os três clipes mais bombados do mês que é esses que vai rolar agora, então direção, taca o play aí e vem cá com o Léo do Coque, papai E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Ou seja, se você é corno, você vai ser bem sucedido. Tá vendo você? E meu povo de casa, agora a gente vai ter o quadro que vocês amam, que vocês adoram daquele modelinho. E pra começar a fofoca daquele jeitinho do guarda ou amassa, deixa eu chamar ele o Amarelinho que tá aqui nos bastidores. Vem pra cá, Amarelinho. Zé, não me dá esse microfone aqui. A rainha da fofoca, hein? Não tô de amarelos, não. Tudo bom, amigo? Tudo bom? Tá de luta, meu amor. Tô todo de preto hoje. Aconteceu alguma coisa com você? Não, não. Tô bem, tô bem. Vim atrás de fofoca, Léo. Vim atrás de fofoca? Tua vida é isso, né? Todo canto que eu vejo ele. Não, eu tava ali atrás de uma fofoca. Tu até sabe de um babado de Luiz, viu? Inclusive, eu quero que você pergunte a ele sobre esse babado. É porque eu fiquei sabendo que Luiz é um pai de uma dançarina que tá grávida aqui. Pai de quem, menina? Pai de quem? Sério, eu já anunciei três gravidez esse mês, mas tem uma quarta grávida e eu tô sabendo que Luiz é o pai. Marcelo, tu vai me dar três alternativas e eu vou ter que acertar uma. Diz três nomes. Ela dança há muito tempo aqui em Recife. Vitória Kelly? Não, não é Vitória, não. Será? Não sei. Não sei. Vou dizer também. Há muito tempo quem dança aqui é Vitória, é Dani. Tem muitas dançarinas aqui. Dani tá grávida já, né? Dani tá. Será que Vitória tá também? Eu fui ver o preço do Letinil esses dias, mano. É babado, né? Mais alternativas. Não, não vou dar não, senão vai ser muita pista, Léo. Tem que ir aos poucos. A outra que apareceu grávida agora há pouco foi Donato também. E Lanai também. E Lanai também. São três, mas tem a quarta ainda. Mas eu não sei, né? Porque as meninas são casadas, né? É babado. Aí eu não sei. Marcelo que soltou o veneno. Eu saí continuando igual um beijo. Depois tô aí entrando no biscoito. E eu fiquei só calado, né? Na fábrica da Vitarela, por causa de Marcelo. Mas é isso, meu povo. Vamos começar agora o Guarda ou a Massa. Luiz, é o seguinte. Vamos lá. Ale Oliveira, você guarda ou a massa? Eu guardo. Eu já me bati com ele já, ele é nenhuma. Já trocamos ideia, então tudo bem. A cara de Marcelo tá meio aqui assim. É, só observador. Ele gosta de observar. Ah, entendi. Marcelo, não foi muito convincente pra Marcelo essa resposta. Não, achei estranho, viu, Luiz? Não, Luiz vinge muito. Luiz é uma farsa. Olha, vê só. Luiz, tem outra pessoa aqui também. Dadá Boladão. Guarda também. Guarda no coração? Não, assim, no coração não. Por que no coração não? Porque, tipo, a gente já se bateu, já conversou de boa. Porém, pra guardar no coração tem que ser uma pessoa muito, né? Ah, então não, não se bateu tanto com o Dadá, né? É colega, entendeu? De trabalho assim, colega do brega. Ah, entendi. O Marcelo também, mais uma vez, não se convenceu. Achei estranho, Luiz. Ou você gosta ou você não gosta, né, Léo? Comigo é assim, eu guardo. Gostou pela metade e achei estranho, viu? Vai ficar em cima do muro, vai ser eliminado. A fazenda não pode ficar em cima do muro, não. Agora, tem uma pessoa aqui que já disseram, o meu ponto eletrônico falou que Luiz já teve um rolo, né, com ela, né, Marcelo? Um rolo. Já sei quem é, Léo. Já sei quem é. Eu não faço ideia. Volta a agotar então por mim, Marcelo. Luiz, a MC Tami. Diga. Você curte, não curte? Como é a relação de vocês? Hoje em dia a gente é amigo, né? A gente não é tão próximo como antes. Eita, teve babado então, não foi? Teve babado já. Não, é nada demais, entendeu? Esse cara é o maior, né? Guarda ou amassa? Guardo. Guarda no coração. Sem estresse. No coração. É, sem estresse. Eita, menina. Mas ele não respondeu se é no coração ou não, né, Léo? É no coração ou não. Então tem a mágoa dela. Onde tem ódio, tem amor. Então ainda ama. Tá vendo você, Marcelo? Rolou Gaia? Rolou Gaia, Luiz? Teve nem namoro. Ah, só foi um rolo então. Só foi um... Usado, né, a palavra? Eita, você que responde. Você usou ou foi usado? Exatamente. Você foi usado pela MC Tami. Eu quero MC Tami aqui no próximo programa porque a gente quer resposta. Porque MC Tami, ela não leva nada pra casa não, viu, papai? Eu tô passado. Agora eu quero saber uma coisa, Marcelo. Por que Luiz, quando ele responde, ele faz tanto assim, hein? Luiz, ele já acorda só assim. Olá, bom dia. E você está bem? Do TikTok, né? O TikTok já vem trazendo toda a inovação. Até na hora de falar, ele consegue trazer os passinhos dele, né? Inclusive, você me desafiou num passinho do reverse. E Marcelo vai estar aqui pra dar nota. Marcelo vai ser o nosso jurado. Bora ver, bora ver, Léo. Quero ver. Um brega funk aí pra eu ver se esse bicho aguenta comigo. Porque eu já disse a ele que só quem aguenta comigo é feito. Vai ser difícil pra ele. Eu quero ver o seu reverse. Que você vai e volta, entendeu? Aí, ó. Fui, voltei, abestalhado. De fecha. Meu povo, se senta aí rapidinho, Luiz. Que tu gosta muito de ficar em pé. Tu também, Marcelo. De senta. Senta todo mundo, vai. Que eu já fico nervoso. Esportes da Sorte. A maior casa de apostas do Brasil. Piscou, pagou. Já pensou em apostar com apenas um real? Na Esporte da Sorte é possível. Do futebol ao cassino, Esportes da Sorte é o lugar. Apostas com segurança, credibilidade e rapidez. E no Esporte da Sorte, a casa que paga no piscar de olhos. É piscou, pagou. Esporte da Sorte, meu amor. Esportes da Sorte, a maior cotação do Brasil. A maior banca do povo e a banca que você pode confiar. Porque piscou, pagou. Esportes da Sorte, meu amor. Agora, Luiz, meu filho, vem cá, levante. Que você me desafiou. Ai, ai, estava esperando esse momento aqui agora, né? Não escame muito, não. Porque você veio pra perder, Marcelo. Bora ver, bora ver, Léo. A gente tem uma conexão de anos, viu? Bora ver. Eu lhe conheço primeiro do que ele. Bora ver na hora da votação, viu? DJ, empurra! Eu lhe conheço. Eu lhe conheço. Eu lhe conheço. Eu lhe conheço. O dia, meu povo. O dia, meu pai do Egito. Eu lhe conheço. 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 Eu tô aqui com a perna daquele jeitinho ainda Eu não tô atuando Resultado de um duelo Porque quando entrou no intervalo aqui Luiz, ele falou, tu é um ator, né menino Eu disse, ator o que? Tá doendo, meu amigo Minha perna, porque lascou o tendão aqui, ó O tendão todo dentro da minha perna Tendão aqui, ó O tendão E meu povo, já que eu tô com a perna lascada Mas a minha garganta está afiada Eu estou daquele modelinho Com um gogó de ouro Vamos embora pro caralquê do Léo Papai Vamos com cuidado, vamos Vamos lá Empurra a DJ Toma Eu sou o Chitãozinho, tá chorando não Não, eu sou o Chitãozinho, por favor Primeira voz sou eu, menina Quer me humilhar? Vai, puxa aí, vai, vai Eu puxo, é Quando eu digo que deixei de te amar É porque? É porque eu te amo, Luiz Quando eu digo que não quero mais você Precisa de mais emoção É porque eu digo, eu vou pegar a melodia agora Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar Se eu te perder Se eu te perder E tenho medo de pensar em te perder E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar É lá em cima desse tom E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Esfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Que ainda pensa muito em mim Tami pensa nele Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda ele pensa muito em Tami E meu povo Vamos agora pro break Com essa música maravilhosa Bom dia meu povo lindo Satisfação imensa de estar participando aqui desse programa Venha cá O programa do meu primo Léo do Coque Tô muito alegre de estar aqui participando dele E vim aqui contar um pouco da minha história O meu nome é Alex Venho fazendo um vídeo com o Léo Há um tempão já Mas não fazia pra mim E na pandemia Resolvi fazer vídeo com a minha mãe É isso mesmo E tem vários vídeos meus aí Viralizando Graças a Deus Tá dando tudo certo Essa daqui ó É a minha mãe Zanza Zanza do B.O. É Zanza do B.O. É Zanza do B.O. A senhora sabe E vocês sabem Que não é fácil Vida de blogueiro né mãe Não é fácil No começo é uma pindaíba Botou uma pindaíba Liso acabado Mas a gente está aqui Seguindo filme e vó né mãe E já que eu estou aparecendo na televisão Eu resolvi fazer o que? Ganhar um dinheirinho Ganhar um dinheirinho Um dinheirinho Fazendo o que? Um bazar com as coisas da minha mãe Aí você já mudou o assunto Não Você já mudou É o seguinte meu povo Não Tem aqui esse som que ela comprou ontem ontem Você e bota o preço de vocês Sai da frente aí Sai da frente não A gente vai aparecer na televisão mãe Não Certo é certo Tem essa Tem essa instante que chegou hoje Quem bota o preço aqui É você meu povo Rapaz Rapaz Tu quer que a gente vai aparecer na televisão Não menina Isso aqui eu comprei ontem Eu vou botar para fazer o dinheiro No final de ano Como é que nós vamos comprar roupa A turma só está pensando em camisa do Brasil Eu estou pensando na roupa Dá até os puros Que nem macaco dá Não Que nem macaco Tem também essa geladeira aqui Meu povo Está nova Duplex Como vocês podem ver É mentira É verdade É mentira Vai aparecer no programa Não Eu não quero saber não É mentira Eu não estou Não estou Não estou Não está dando nada melhor Aqui no bazar não Está sim Você vem com a sua história A gente A gente Gente tem esse sofá aqui Legalzinho Esse sofá não está muito novo não Mãe Você não está doido não Por que? Você não está querendo Mãe Vamos fazer o dinheiro Mãe Deixa a cerveja A gente vai aparecer na TV Eu quero saber Tu quer fazer dinheiro Com as minhas coisas Que eu me arrebentei De trabalhar Para comprar Com o preço aqui Como isso é um preço É para quem é esperto Mãe Isso é um plano Esperto Que plano Meu irmão Chico Se tu quer plano Tu se vai Na cama E se enrola Com um lençol Meu irmão O xixi O sinal Meu povo É o seguinte Esse som aqui É maravilhoso Como vocês podem ver Aí Pega até de jeito Pronto Então é o seguinte Você que bota Seu preço É sim Não Eu vou vender É mentira Meu povo Não tem nada aqui Para sair no bazar Tem sim Vou amostrar a geladeira Agora Tem uma cafeteira Agora que eu lembrei A cafeteira Não tem nada aqui Não tem nada aqui não Me chama Para fazer um vídeo Eu pensando Que tu está indo Além Tu quer Já pegar minhas cordas Para fazer bazar Para vender Não Senta é certo Senta é certo Eu vou fazer o dinheiro Eu não vou ficar Nada no final de ano Não 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 vou ficar nada não Pronto Me filme agora Pronto Porque nada aqui Vai ser no bazar não Eu trabalhei aqui só Comprei minhas cordas Tu vem Com uma conversa bonitinha Eu entro em acordo contigo Depois tu vem Catuagem Porque o plano Como é que nós Vai lucrar Não Não Essa geladeira aqui É top Não tem nada Gela aqui só a gota E é É que nem a gota mesmo Aí você não vai botar Nada mesmo no bazar não Então é o seguinte Aí esse bazar é ótimo Sabe por que? Quem bota o preço é você Menos da metade Da metade Você leva o que você quiser aqui Sim, foi roubado Foi E foi roubado Isso aqui Eu comprei Eu comprei Foi do meu dinheiro Pusou botar preço Baixo, baixo Baixo Olha, não foi Me arretar Não foi arrebentar tua cara não Rapaz Isso aqui Isso aqui gastou dinheiro Isso aqui foi do meu suor Vê com o negócio de botar As minhas coisas Aí é o seguinte Não A gente já fez um acordo Já antes de eu filmar A gente já fez um acordo A gente fez um acordo Mas não para dizer Dá metade Dá metade Você leva o que você quiser Se o som Se o som for mil Você leva pro 250 É o que rapaz É não é Puxa, filho Tu tá ficando doido Vamos aproveitando A TV vai mostrar A TV vai divulgar A hora é essa De nós lucrar Fazer dinheiro E de graça Vê Não vai aparecer na TV de graça Eu não quero saber não Minhas coisas não tá Placa de venda não Puxa Não Vai, tá Tá tudo no bazar Tudo no bazar Tá sim Mas a pergunta pra você O seu joelho Você guarda ou amassa? Isso não lhe interessa não Eu vou pra restauração E resolvo Isso não é com você Que você não é doutor Agora meu povo Vamos voltar agora Pra segunda parte Do guarda ou amassa Ou amassa Luiz, tá preparado? Estou sim O amarelinho dessa vez Não tá ao nosso lado Vai ser uma coisa Mais tranquila Porque a gente sabe Que o amarelinho É Chernobyl Ele tem palavras Ele faz o negócio Pega fogo, entendeu? Ele solta uma palavra Tão simples Que não é simples Não é simples Ele sabe seus podes Ele sabe seus podes A ideia é essa Aí a pessoa fica com medo Então vamos lá Luiz Vitória Kelly Você guarda ou amassa? Eu guardava ela Sabe onde? Numa guarda roupa Assim Por quê? É roupa? Não, eu falei Deita cara Vitória Kelly Ah, toda vez que tu abrisse o guarda roupa Tu queria É, fica aí Não, entendi Ele, essa foi a única Que ele disse que guardava Dentro do guarda roupa É mesmo Tô brincando Pra você ter noção Cuidado que ela é casada Eu não digo nada Eu não digo nada a tu Luiz Que as coisas que tu fala Retira o que tu disse Rapaz Diz só o que tu guarda Luiz, Luiz Ah, mas eu não falei nada demais Tá bom Então tá no guarda roupa dele Você que tá O namorado de Vitória escutou Viu? Tá bom Luiz Joyce Pereira Você guarda ou amassa? Guardo Limpeza ela Já me bati com ela no Recife Trap Muita gente boa Tu chama todo mundo de limpeza, né? Não, é porque tipo Eu sou um cara que não tem guerra com ninguém Entendeu? Ah, entendeu Então você guarda Você não tem nada contra ela Claro que não Então tá guardada Vamos lá Luiz Ana Lima Você guarda Ana Lima eu guardo Pô, minha amiga A gente já gravou já Inclusive tem outros vídeos aí nossos Guardados Já que é amiga você guarda onde? No coração, né? No coração Luiz guarda no coração Rapaz As amiga dele Beijo Ele guarda no coração MC TAM Ele guarda no coração todo mundo E assim vai E o amarelinho que fica ali Só observando MC TAM MC TAM Só falando pra eu dizer E eu quero agradecer aqui, meu povo Ao Recreative Lab Que é esse espaço maravilhoso Que disponibilizou aqui pra gente gravar essa temporada É incrível Do Venha Cá com Léo do Coque Que fica localizado Na rua da Nifas 253 Aqui tem vários ambientes Ideal pra você que quer começar a gravar o seu podcast Gravar um videoclipe Tudo você pode gravar aqui E eu quero agradecer também, meu povo Ao Karaoke Pare Recife Que você pode contratar pra seu evento Pra seu aniversário Seu casamento A festa que você for fazer Quer um karaokê Contrata já O Karaoke Pare Recife E eu quero agradecer Ao nosso DJ Que tá aqui O nosso DJ aqui Com cordão de diamante Avaliado A mais de 20 mil reais Meu câmera Foca aqui nesse cordão dele Menino Se eu tivesse com desse Eu tava Andando Um evoke Em cima dele Olha pra aí Ele ainda morde Pra provar que é de diamante O DJ Zema E eu quero agradecer A nossa equipe Também A Offbox Que tá sempre captando Todas as imagens aqui Com alta qualidade Com alta definição A melhor equipe que existe É a Offbox Que tá sempre junto com a gente No Venha Cá com o Léo do Coque E meu povo Eu espero você No próximo domingo E pra encerrar o programa Daquele jeitinho Venha Cá com o Léo do Coque Luiz Canta teu sucesso Bebê É o Luiz Se calou Vem dançar teu passinho Léo Vem Ó Faz o passinho Em casa Agora vem cá com o Luiz E lança teu passinho Vem dançar teu passinho Okey Mija É de alça Ó Vem dançar teu passinho Em casa É de alça Vai dançar a merda de novo, hein? Vai dançar a merda de novo, hein? Tchau, tchau.